Estamos de volta! Após a corrida principal de ontem, os oito melhores pilotos foram invertidos no grid para nos dar momentos empolgantes na prova de hoje. A corrida de sprint. Vamos tentar fazer o nosso melhor, né? Aqui na cabine de transmissão para comentar a grande prova de hoje, eu, Alex Jax. E ao meu lado tenho novamente David Walcek. David, além de ser o campeão de GP2 de 2012, você também teve experiência como piloto de testes na Fórmula 1. Quais são, você diria, as maiores diferenças para quem não conhece o mundo da Fórmula 2? Bom, Alex, eu acredito que estamos num momento emocionante da Fórmula 2. Com o crescimento da popularidade, estamos vendo muitas corridas novas na categoria. Eu diria que, do ponto de vista dos pilotos, a maior diferença na Fórmula 2 é o baixo custo de entrada. A Fórmula 2 é uma opção fantástica para os jovens pilotos mostrarem a cara e o talento, dando uma oportunidade de construir a sua imagem no mundo do automobilismo. Legal o texto, cara. Do ponto de vista do público, a Fórmula 2 elimina boa parte da complexidade que pode intimidar os recém-chegados. Eu acho que o fato de todos competirem em carros com um desempenho igual, coloca o foco no talento dos pilotos, o que aumenta o número de ultrapassagens e faz com que as corridas sejam muito emocionantes. Legal, 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 legal. Vamos lá então, né, galera? Estamos largando em quinto, né? Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. O pneuzinho vermelho. Vamos fazer de tudo para fazer uma boa corrida. Vai ser legal, galera. Fala, galera, Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 2 aqui no canal. Estamos aqui na nossa corrida sprint, grid invertido. Quem não assistiu a primeira corrida, assista. Saiu meio-dia. Essa aqui está saindo à noite. E vamos lá, galera. Estamos aqui em Spa-Francorchamps para a segunda corrida. Vamos tentar fazer uma corrida boa. E vamos para frente. Vamos tentar largar bem para começar, né? Então se prepara aí. Vamos embora. Vamos para a pista. Vamos acelerar. Vamos nessa. Sai. Eu vou subir, mano. Vai subir comigo? Vamos embora. Bora, galera. Oh, pneuzinho ardido. Opa. Não me deu nada, pessoal. 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 Vamos dar. Deu. O erro da frenagem fez eu meio que ficar no meio, sabe? Olha, o erro da frenagem fez eu meio que ficar no meio E ele não conseguiu dar o X Parece que eu travei, né? Bloquei, mas não, foi erro mesmo Não foi por mal, não Ah, temos que ir, né, cara? Pelo menos um podiozinho, cara A gente tá bem... Olha a diferença, cara Olha a diferença Olha a diferença Vamos lá Melhor miolo, eu tenho que enxergar, ó A gente, ó, tô meio longe ali Só que a gente tem que estar pelo menos um segundo pra gente abrir as agora Pegar o Enquim ali Bora Ou 20% a frente do pneu já Errou, velho Não vou abrir asa Putz, mano, eu disse que não dá vai Talvez a vida ali se atrapalhe, mas aqui vai ser bem difícil Figura Vamos lá, né? A gente vai ser bem difícil A gente vai ser bem difícil E o da... E o da... A gente vai ser bem difícil A gente vai ter que ir embora Alô, e você vai ir embora Vindo Para cair nessa reta aqui eles tiram A gente está andando bem parecido com eles Acho que a única coisa que pode fazer a gente chegar É obrigarem Agora na performance a gente não tem carro para chegar É obrigada Isso, vai lá Agora você achou o vato A gente está andando bem parecido com ele Nossa, esse miolo a gente está fatal Estão chegando na briga lá Vamos torcer A única coisa que pode ajudar a gente É essa briga ali na frente Mas terceiro está ótimo Está bom para caramba, tem código O pneuzinho está indo embora E a corrida inteira sem abrir E uma asa Escondei aqui no cantinho Quando ele me acha Não achou Achou É muito bom É muito bom Vamos lá. Vamos lá. Cara, a gente tá um animal aqui, cara. Só que não chega, velho. Agora a gente ia abrir asa, velho. Mais uma voltinha, cara. Eu acho que a gente conseguiria abrir asa. Mas não sei se a gente ia passar. Mas chegamos juntinho. Chegamos juntinho. Tá bom, velho. Irado, galera. Irado, 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 irado. Certo. Aproveite a borracha e traga o carro para casa. Aproveite a borracha e traga o carro para casa. E aí vem ele, entrando no parque fechado. Que grande vitória tá dentro. David Valsecq. Dê sua opinião. Como foi construído esse resultado? O segredo foi um só. Um ritmo consistente e melhor do que os outros pilotos. Poderíamos ficar falando aqui sobre a estratégia da corrida e dos pneus, tudo o que aconteceu na pista, mas no fim das contas, a diferença foi simplesmente um carro mais rápido do que os outros. Tivemos muito talento sendo mostrado. Dêmes, outra equipe com uma longa história. Com sua sede no coração do autodomismo, perto de Le Mans, na França, mostrou mais uma vez sua habilidade incrível na pista e garantiu mais uma vitória. Show, show. Foi uma boa corrida, cara. Foi muito legal. Delícia de pilotar esse carro, cara. Vamos falar do piloto do dia, então. David Valsecq, quem ganha o seu gol? Acho que tem que ser o Sean Galaell. Ele nem sempre é espetacular, mas trabalha descartamente, e foi isso que vimos hoje. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima... Vamos ver os resultados lá, galera. Vamos lá. Largada também, não achei que eu fui tão ruim, mas... A gente perdeu bastante posição ali por dentro, ó. Pô, mas na largada deu muita sorte, cara. Muita sorte, muita sorte. Lado a lado ali, ó. Não tirei o pé na subida. Abri um pouquinho porque vai que ele tava do lado, né? Olha isso, cara. Foram dois, mano. E quase vai o terceiro. Olha isso, olha. Que lindo, mano. Que show, cara. Dividindo certinho a curva, né, cara? Muito legal. Aí vamos ver a frenagem agora. Pra vocês verem que eu travei tudo, cara. E travei ainda... O freio de traseiro travou. E quase que a traseira passa à frente, ó. De novo, encostado ali, batido. Ó, vai mostrar, vai mostrar, vai mostrar. Colei. Peguei velocidade. Mostra, mostra, mostra. Aí, ó. Ah, não mostrou a travada, velho. Ah, foi bonito, cara. Eu pensei que eu tinha bloqueado dele nada. Passei bonito mesmo. Show, show. É isso. Vamos ver aqui agora. Então, ó. Foi o segundo que mais pontuou, cara. Tá ótimo. Resultado, fim de semana. Corrida principal, fiz 12 pontos. E agora fiz 12. É, 12 e 12, né? Por causa que teve a volta rápida, se não me engano. Vamos ver aqui a classificação. Tamo bem, né? Porque o Matsushita não conseguiu fazer um bom final de semana. Mas tem a galera chegando também, né? Vão continuar mantendo esse nível. A gente tá na metade do campeonato. Muita coisa vai acontecer. E eles vão chegar. Não tenha dúvida. Não tenho dúvida que eles vão chegar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês apoiem esse projeto. Deixa o like, comenta. O que vocês acharam, né? O que vocês estão achando do nível. Isso é muito importante pra eu saber. Porque eu acho que tá legal pra caramba, mano. Você tem que dar o sangue aqui pra não fazer muita coisa. Então, eu acho que tá bacana. Se tá pra mim, eu acho que tá pra vocês também. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Compartilha. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. 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 Fui.